Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos a mais um Qual é a Jogada. E o Qual é a Jogada de hoje, gente, não é como jogar um jogo, e sim a gente vai fazer um unboxing desse jogo aqui. Gente, na verdade não é somente um jogo, aqui tá escrito mais de 40 jogos clássicos. Ai, tô super curiosa. E se você tá aqui assistindo esse vídeo, é porque você também tá. Tá. Então, bora lá. Bom, pra vocês verem, ó, tá tudo fechadinho. Não abri, gente. Não sei o que esperar. O que é que tem aqui dentro? Uma tesoura, né? Bom, vamos ver se eu consigo abrir aqui com a tesoura mesmo, essa tesourinha aqui. E eu nem falei pra vocês, né, quais jogos são. Bom, aqui tem o xadrez, jogo de corrida, dama chinês, damas chinesas, cobras e escadas, os nove homens de morres, paxiz e ludo. É, vou falar ludo que é mais... Paciência, gamão, jogo do ganso e dama. Olha, pra ser sincero, o único jogo que eu joguei daqui, eu joguei o xadrez, que eu não curto muito. É legal, mas mais ou menos. E eu acho que dama, mas eu não me lembro muito bem. E aqui diz que são mais de 40 jogos, gente. Eu tô curiosa por causa disso. Mais de 40 jogos, vamos lá, né? Vamos abrir. Bom, essa caixa eu já gosto, eu gosto de jogo que tem, a caixa tem. Ó, aqui já tem, né, as instruções. É bem simplesinho, né? Nossa, tem muita coisa... Que isso, gente? Que isso? Eu tô tendo spoiler aqui. Esse aqui é um dos tabuleiros, eu acho. Ó, ele vem um de um lado e outro jogo de outro lado. Então são cinco tabuleiros. Cinco? Não, não é tabuleiro, deixa eu ver aqui. São cinco cartelas. Tá de brincadeira comigo? São cinco cartelas. De um lado é um jogo, de outro é outro. Aí eu vou deixar aqui do lado. Hum, esse aqui é um xadrez. É os dois. Ai, que linda essa cor. Eu adoro o roxo. Hum, tô super curiosa já, né? Vamos ver como é que joga esses joguinhos. Ai, que bonitinho esse aqui. Ai, eu quero jogar esse aqui, gente. Esse aqui deve ser legal. Estou curiosa pra jogar esse. Esse aqui também. Não sei porquê, mas... Hum, olha esse aqui. Esse canteado, isso daqui da caixa. Ai, vim aqui. Hum! Hum, olha lá os palitinhos. Gente, gente, gente. Olha só. Olha pra abrir. Eu tava super curiosa pra abrir. Pra ver. Ah! Estou roubando tudo, né? Pra quê, né? Ai, eu preciso pegar. Ah, vamos ver. É, né? Essa pessoa quer ver, mas... Ela acaba de enrolar tudo. Ai, que legal. Tem um monte de coisinhas legais. Isso aqui é dama, com certeza. Quer dizer, né? Como diz que é mais de 40 jogos, Então, pode ser pra... Sei lá, com todos os olhos. Hum, isso daqui é madeira ou é? Isso é madeira, né? Não, é. É madeira, isso. Esse daqui é pra jogar xadrez. Ai, eu preciso ver, porque... Hum, madeira. Não foi bem lixado, né? Tô brincando, gente. Tô brincando. Tô falando isso porque... O meu pai, ele... Ele trabalha com essas coisas. Vamos lá, gente. Esse aqui também é... Deixa eu ver. O meu pai, ele é marceneiro. Ele é mutiei. Então, ele faz essas coisinhas assim também. Como eu falei pra vocês, Esse jogo aqui, ó. Sempre, tipo, ele que fez. E... E eu sei como funciona o processo. E realmente, umas pecinhas assim, É muito ruim de fazer. E os dadinhos. Bom, acho que é isso, né? Não tem mais nada. Não tem mais nada, gente. Bom, gente. É isso. É tudo de madeira. Os... Os peõezinhos. Os... Coisinhas. O dado, eu acho que não é. O dado não é. Esse aqui vem... Vem... Cinco dados comuns. E um dadinho com números. Com números estranhos, né? Não faz sentido pra mim, mas... A gente vai descobrir quando a gente for jogar, né? Muito curiosíssima pra jogar. Aprender a jogar tudo. Enfim, gente. Esse aqui não é de madeira também. Eu falei que tudo era de madeira, mas esse aqui também não é. Plástico, né? O celular do mundo. Bom, gente. É isso que vem dentro dessa caixa aqui, ó. É como eu imaginei que fosse. É exatamente como eu imaginei. Agora, esse livrinho... O livrinho é bem simples, né? Mostrei pra vocês já. Enfim, gente. Com toda certeza, eu vou fazer vídeos dessa caixa toda. De todos os jogos que vem aqui. Oi. De todos os jogos que vem aqui dentro. Vai vir pro canal qual é a jogada com toda certeza. E eu tô super, super, super curiosa. Então, eu vou ficando por aqui. E você pode deixar pra mim nos comentários o que você achou dessa caixa. Se era o que você esperava ou não. Se você conhece algum jogo aqui ou não. Enfim. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no meu canal pra você não perder nenhum vídeo. Desses mais de 40 jogos que eu vou postar. Ok? Um beijinho pra vocês. E até a próxima. Um beijinho pra vocês.